Olá alunos da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre os fatores que influenciam as síndromes cromossômicas. Então a gente viu que dentro das síndromes a idade materna tem uma grande influência na incidência de síndromes cromossômicas. Essas síndromes cromossômicas elas podem estar relacionados tanto a alteração a mais que geram trissomias ou a menos que geram monossomias de cromossomos sexuais X e Y ou autossomos que são todos os outros pares de cromossomos do nosso cariótipo. Em relação a alteração dos cromossomos sexuais a gente tem lá o XXX, Kleenefelter, duplo Y e síndrome de Turner. E dentro dos autossomos a gente tem a síndrome de Dow, a síndrome de Edwards e a síndrome de Patot. Os processos de formação dos gametas da mulher, que é a ovulogênese, a gente tem aí então o início deles ocorrendo na vidra intrauterina. Esse desenvolvimento ele só termina, então a gente para lá no ovócito primário, a gente para e nasce já com esses ovócitos prontinhos. E eles começam a maturar, ou seja, eles terminam a gametogênese, terminam a meiose na época da puberdade. Sendo sempre liberados um a um mensalmente até aproximadamente os nossos 50 anos quando a gente entra na menopausa. Então a gente sabe que o risco da idade materna avançada está relacionado com o envelhecimento desses óvulos, desses ovócitos junto à idade da mulher. Então quando a gente observa lá a incidência de surgimentos como trissomia do cromossomo 21, 18 e 13, a incidência aumenta com o passar da idade. Tanto aqui no exemplo da síndrome de Dow, quanto no exemplo da síndrome de Edwards. Muitas das alterações cromossômicas, elas são responsáveis pelos abortos espontâneos que ocorrem. E a gente sabe que a mulher, ela tem uma influência muito maior nessa alteração do que o homem, né? Então é muito mais materno do que paterno, justamente por causa das diferenças na gametogênese. No homem, a gente não tem lá o início da gametogênese na vida embrionária, está sempre na puberdade e dura aproximadamente 60 dias, o que faz com que os espermatozoides, eles estejam sempre sendo recém-formados, são sempre fresquinhos. Já na mulher, a gente tem lá essa maturação ocorrendo, né? Durante 50 anos após o nosso nascimento e isso daí envelhece esses 50 anos junto com a gente. O resultado também no final, o número de gametas é muito importante, então as quatro células meióticas, elas formam gametas masculinos e no feminino apenas uma célula meiótica, tá? Então aqui eu sei que há um número elevado a mais, né? Muito mais espermatozoides na ejaculação do que e óvulos a ser fecundados, o que já gera aí uma disputa dos melhores espermatozoides até encontrarem o óvulo. Na primeira divisão meiótica, a gente pode ter erros de segregação dos cromossomos, que geram essas alterações, assim, né? Fazendo na meiose 1 a não segregação de cromossomos homólogos e na meiose 2 a gente tem a não segregação de cromátides irmãs. Na meiose 2 a gente tem 50% de chances de gametas normais enquanto que na meiose 1 100% dos gametas vão ser afetados. E embora a gente ache que somente a mãe influencie, a gente está trabalhando com porcentagens, então a porcentagem materna é muito maior, mas isso não significa que não pode ocorrer erros de segregação nos cromossomos paternos. Bom, nós falamos nesse vídeo sobre os fatores que influenciam as síndromes cromossômicas, espero que vocês tenham gostado e até breve!